Fala pessoal do grupo Pintor Gadepe, tudo bem? Engenheiro Elber Amo, também do canal das Tintas Eu queria dizer pra você que recentemente, nesse mês passado, melhor dizendo Nós trouxemos na nossa segunda live no programa das Tintas Um assunto que eu retratei sobre a questão das fissuras nos rebocos E durante uma hora e vinte, mais ou menos, nós debatemos, nós teorizamos Sobre a questão das causas, o porquê que acontecem as microfissuras, as fissuras E abordamos um pouquinho das trincas e rachaduras Bom, durante essa teoria que foi passada, nós falamos sobre as diversas O que causa, o que leva a essa patologia tão comum nos rebocos Que vocês estão observando em algumas fotos aí Mas, e também no final, nós falamos das prováveis soluções O que pode ser feito pra minimizar Você resolveu o problema dela, não tem mais solução Você pode minimizar, esconder ou mesmo maquiar E, justamente, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês Que, como vocês observaram, esse muro tinha muitas fissuras Fissuras até maiores do que 0,3 milímetros Foi feita uma correção com cimento de cola Mas isso não resolve, porque o cimento de cola é rígido Então, ou você entra com uma tinta emborrachada ou com um revestimento Que é justamente aí que a equipe de pinturas do Cido Do Cido, do Vando, aqui do pessoal Eles estão aplicando esse granfino Esse granfino tem mais ou menos um tono de um meio centímetro a um centímetro Eles estão aplicando esse granfino em toda a extensão do muro Vocês podem observar que o revestimento atinge uma certa espessura E vai conseguir esconder essas microfissuras que vão voltar Não adianta, como ela tem uma fissura muito maior do que aquele 0,2 e 0,3 Não há como você mesmo entrar com uma tinta emborrachada Nesse caso, nessa situação, você tem que entrar com o revestimento E é justamente o que eles estão fazendo Vocês podem observar aí que vai atingir uma espessura bacana A parede vai ficar protegida e vai esconder aquele aspecto feio Que fica da parede toda craquelada Tá bom, pessoal? Então é uma dica aí, é uma das prováveis soluções Para vocês poderem trabalhar na questão das soluções das fissuras nos rebobos Ok? Grande abraço para todo mundo aí e até mais! Obrigado!